Ela foi discriminada e viu o seu lar a desfazer-se por ser uma pessoa com deficiência. Superou tudo e hoje dirige uma associação desportiva desta camada social. Reino Unido é parceiro estratégico forte para Moçambique. Na rubrica Mais Vida, conheça seus projetos para a área da deficiência no país. Na aula de língua de sinais desta semana, você vai aprender os sinais dos países da África Austral. Olá! Está na companhia do programa da TV Surdo. O programa da TV Surdo desta semana começa com uma história de superação. Trata-se da história de Maria Vitorino. Para quem não a conhece, Maria Vitorino é a atual presidente da Associação de Desporto para Pessoas com Deficiência de Manica. Ela é a segunda mulher a dirigir uma associação desportiva de pessoas com deficiência no país, depois do Farida Gulamo, ex-presidente do Comitê Paralímpico de Moçambique. Acompanhe como ela adquiriu a deficiência e veja como superou as barreiras impostas pela sua nova condição física. Maria Johnny Vitorino adquiriu a deficiência quando tinha 3 anos de idade. A mãe conta que os seus membros ficaram frágeis depois de ter padecido de malária. Porém, associa a deficiência da sua filha a questões sobrenaturais. Chegou a cobra na minha casa. Há muito tempo aqui havia mangueira. Então, nesse tempo mesmo, eu sustei o barulho daquela cobra com um perito. Eu começo a ver, o que é isso? É cobra, estava sentado com a minha filha. Eu saio, essa parte. Por causa da cobra mesmo, quando nem morder, mas já ar dele, morde a pessoa, fica a sofrer. Pouco tempo já a minha filha comece a vermitar. Vemita, 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 eu pego. Tirare a raiz, pequeno, maluati, chama maluati. Cudere, dá a minha filha. Tomare, para acalmare essa vemito esse. Vemito mais, já comece a ficar quente. Corpo. Peguei no hospital, fazia consulta, disse, é malária, febre. Dá um único comprimido. Partiu. Quatro pedaços. Muito tempo, nós costumamos tomar no hospital. Quero mandar o usado para correr e ir no hospital. Já estou feliz. Beija. Maria, o que é espaço? Manda ampear? Nada. Manda ampear? Fica ensina. Não. Eu melhor ir no hospital. Minha filha, a febre já passou, mas eu estou a sentir a perna da minha filha. Não tem força. Tem que cumprir desde a ação para essa perna forçarem. Eu cumpri mesmo, desde dia. Chega aí, na mesma continua. Então, começam a me perguntar, você é de onde? Eu sou da Mutarara, posto em Angoma. Não sabe o cuscucho? Dati sim, tem até então, vai no cuscucho. Fazer batuque tudo, tirar aquele espirituário, foi, então me deu pequena coisa de pedra. Isso vai fazer, quando acaba morrer, dar a vacina, esse pé da criança, para ver a maneira como está. Me deu isso, faz vacina aqui em casa, dois dias, dia 13, minha filha é comissária a andar. Como outras pessoas com deficiência, Maria Vitorino não escapou à discriminação. Ela revela que até viu o celular a desfazer-se devido à sua condição física. Falando sobre a minha vida como pessoa com deficiência, encarei muitas dificuldades durante a minha vida, porque eu não tive aquela sorte, tive sorte de casar, mas no fim houve desprezo, né? Então, fiquei sem marido, com as crianças pequeninas, minhas três filhas. Então, fiz crescer essas filhas, mandei educar ir na escola, na base de pequenos negócios que eu tenho feito, vendo tomate, carvão. Então, foi uma vida muito difícil mesmo, levei as miúdas para a escola, tudo. E houve um ano que na saúde estavam a demitir pessoas lá para uma formação. Então, eu levei meus documentos para também ir deixar lá. Só aquela dona que estava na secretaria, mal que me viu, disse, se você não pode deixar os seus documentos, porque do jeito que eu estou a te ver, você não vai conseguir trabalhar. Daí, eu fiquei muito decepcionada, daí senti um total exclusão mesmo. Quando cheguei aqui em casa, fiquei muito desesperada. Continuei a fazer os meus negócios, até minhas filhas estudarem. Tenho uma filha que fez a décima segunda, ela fez o curso de professora, é uma professora. Só, infelizmente, ela não conseguiu vaga. E esta casa que estou a viver, não é minha casa, é a casa do meu irmão. Perdeu a vida. Então, a casa está degradada, não está em boas condições. Criei minhas condições, fiz aquela casa aí. Só o que está me restando aí é a cobertura, cobrir a casa. Mas não estou tendo essas possibilidades mesmo de como cobrir aquela casa aí. Então, se houvesse pelo menos uma ajuda, o que eu queria em primeiro lugar é minha filha ter pelo menos vaga e eu conseguir aquela casa. Porque essa casa, este ano mesmo, não vai resistir. Quando cair chuva, essa casa não vai resistir. Pelo menos se minha filha tivesse uma vaga e eu conseguir cobrir, se houvesse apoio, eu conseguir cobrir aquela minha casa. Há três anos, ela entra para o desporto, praticando basquetebol em cadeira de rodas. De lá até aos dias que correm, Maria nunca mais abandonou o desporto. E hoje, dirige a Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência de Manica. Em 2006, no dia 6 de maio, criou-se essa associação. Então, em conjunto com os outros colegas, houve a necessidade. Depois eles me solicitaram para eu também estar no desporto. Daí comecei a praticar o desporto e senti-me melhor, senti-me bem. E agora já sou outra pessoa, não tenho... Sim, sim. Sou uma pessoa livre. Basquetebol em cadeira de rodas, sim, sim. Como foi a experiência? A experiência foi boa, gostei muito de praticar essa modalidade, sim, sim. O nosso financiador, que é Light for the Old, ele é que cria todas as condições para que o desporto da pessoa com deficiência vá avante. Positivamente, o contributo da sua associação em prol das pessoas com deficiência na província de Manica. Ela revela que o trabalho desenvolvido ajuda a elevar a autoestima desta camada social. Já temos cinco núcleos criados, que são Gondola, Manica, Sassundenga, Vanduzi e própria cidade de Chimoio. As modalidades são atletismo, basquetebol em cadeira de roda, fusão, motivar mais as pessoas com deficiência, que estão nas casas, sentadas, que elas não se sintam assim, isoladas. Devem aproximar a associação desportiva de pessoas com deficiência. Lá vão praticando o desporto e o desporto faz bem, o desporto é saúde. Eles devem olhar a pessoa com deficiência como uma pessoa também normal, porque a pessoa com deficiência é capaz de realizar qualquer atividade, quer desportiva ou não, desportiva. Ela é capaz, então as pessoas ditas normais devem considerar e incluir essa pessoa com deficiência na prática do desporto. Josina André, filha da Maria Vitorino, confirma que a vida da sua mãe mudou depois que ela fez parte da associação. Antigamente, antes de entrar na associação, era alguém muito, ficava muito estressada, né? Por causa da deficiência, porque ela achava que as pessoas não gostavam dela, ela achava muita coisa. Então, depois dela ter entrado na associação, as coisas mudaram. Ela considera a associação como um lar dela. É um lugar onde ela sai de casa, vai para lá, se alegra. É a segunda família dela. A light mesmo, vejo a light como a luz para mim, porque a light mudou muito a minha vida quando recebemos esse doador e que está nos ajudando até hoje no desporto. Em várias vertentes, a minha vida também mudou. E vejo a light mesmo como um salvador para mim, tem me ajudado na minha vida, sim. Vamos observar a primeira pausa. Voltamos num piscar de olhos. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No bloco anterior, destacamos a história de superação de Maria Vitorino, presidente da Associação de Desporto para Pessoas com Deficiência de Manica. O segundo bloco é destacado para o Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares realizados na província de Manica, concretamente em Chimoio e Gondola. Este evento não só serviu para descobrir talentos e entreter alunos em períodos de férias, mas também para aumentar o fluxo de negócios dos comerciantes da região. Durante o Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares Manica 2019, os comerciantes aproveitaram este evento para ganhar mais dinheiro. As senhoras estiveram a vender vários produtos de vária ordem para as pessoas que estiveram ao longo dos dez dias dos Jogos Escolares Manica 2019. Há muito benefício porque estamos aqui a vender e queremos que a nossa equipa ganhasse e podermos continuar e termos ainda mais benefícios para frente. Isso que a gente quer aqui na nossa província. Será para quem sabe aproveitar, saberá aproveitar disso. Temos grande benefício porque estamos aqui a vender e vamos ter pelo menos um pouco de dinheiro. Estamos mesmo agradecidos, muito mesmo, porque vamos fazer dinheiro mesmo para brincar com ele, comer e tudo. Estamos muito agradecidos com este jogo escolar. Muito benefício, muita coisa, muita alegria perante as férias, muito dinheiro, muito negócio também. Além dos locais, o Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolar traiu comerciantes de outras províncias do país. Junito Chico reside na província de Nampula e lhe conta que tem comercializado seus produtos já há quatro edições. Essa iniciativa partiu de 2013, quando fui ao Coiso, à Tete, pela primeira vez. Daí que iniciou, não só jogos escolares, também quando há aquela empenada de Coiso, dança tradicional também tenho perseguido atrás daquilo ali, para pelo menos ganhar um pão de cada dia. Zé, e há muita aderência dos produtos? É, não sempre há, por exemplo. Já se for para esse caso aqui, naquilo chamou, tudo está ao contrário. Não é da mesma maneira que a gente tinha habituado nos anos atrás, que para nós está diferente mesmo. Mesmo para os donos daqui não tem aquela apreciação, não. E para si isso o quê? É por causa da crise? Como é que olha isso? Achas que é por causa da crise, as pessoas não adirem a vossos produtos? Para mim, me torna difícil compreender o porquê. Crise estamos a falar também. Se for para os donos, já está se queixar com problemas de salário, problemas daquilo ali. Se for para aquelas crianças que vieram, a seguir a esse jogo escolar, já está a falar. Agora não temos dinheiro, não temos nada. Só nos finais desse evento aqui, então torna difícil compreender. Mas como já viemos, temos que ficar ainda a viver onde é que vai terminar. Por seu turno, o idilha de Chimoio, João Ferreira, faz um balanço positivo do evento, o que o motiva a construir mais espaços desportivos. Num ano em que nós fazemos 50 anos da cidade de Chimoio, num ano que é o primeiro ano de mandato, portanto, acho que todos estamos de parabéns e muito obrigado por terem escolhido Manica e a cidade de Chimoio para os jogos poderem acontecer. E que ganho que terá Chimoio? Nós somos por excelência um dos grandes produtores de atletas. Portanto, nós nos últimos anos temos sido os campeões dos jogos escolares e pensamos pelos resultados que estamos a ver, pensamos que este ano vamos também seguir esse mesmo caminho. Nós, por excelência, a altitude que nós estamos em relação ao nível do mar, nós produzimos boas pessoas e bons atletas, por causa do oxigênio, por causa do nosso clima que nós temos aqui. E nós, como município, estamos a preparar-nos para arranjar mais campos de futebol, para arranjarmos mais campos de basquete, handball, voleibol, só para ver que nós criámos um clube desportivo municipal, que é o único clube ou a única equipa de futebol da cidade de Chimoio que está no provincial. Porque senão, se calhar, nem tínhamos nenhuma equipa no provincial. Portanto, é uma mais-valia que nós queremos. Nós queremos que o desporto seja algo importante na nossa cidade. Representantes dos conselhos distritais da juventude defendem maior inclusão de jovens com deficiência na educação e no emprego. O apelo foi feito na margem do 4º Encontro Nacional da Juventude, realizado na Matola, província de Maputo. Representantes dos conselhos distritais da juventude defendem a criação de escolas preparadas para trabalhar com pessoas com deficiência como forma de garantir o acesso à educação para pessoas com necessidade educativa especiais. Segundo eles, apostar nesta camada social deve constituir uma prioridade. O que nos preocupa é a educação especial, não é? Para esta camada. Porque só existe na cidade de Coamba e na cidade de Xinga. Agora, nos outros distritos. E poucos frequentam também essas escolas porque não têm formação. Eu acho que deviam capitalizar, portanto, as formações específicas, não é? De modo a incluir. É mais uma preocupação forte que nós temos de ver as pessoas com deficiência estarem a trabalhar conjuntamente conosco. É um desafio porque nós acreditamos que as pessoas com deficiência podem dar também o seu melhor. Nós acreditamos que são pessoas capazes. Este apelo foi feito durante o quarto encontro nacional da juventude realizado na Matola, província de Maputo. Na ocasião, os representantes das associações juvenis asseguraram que estão a trabalhar para garantir a inclusão de jovens com deficiência nas suas atividades. O facto é uma realidade e o número realmente de jovens com deficiência é maior. E eles não devem ser excluídos da nossa sociedade. Estão lá. As oportunidades devem ser equiparadas, devem ser divididas por igual. Temos feito trabalho, sim, de coordenar com as associações que, de facto, têm ou representam esta camada de jovens, que considera-se uma camada separada desta, mas nós, como jovens, estamos aqui também para discutirmos a inclusão dos mesmos. Porque sentimos que há uma necessidade de passarmos a colocar estes jovens nas oportunidades, em várias outras frentes de desafios que eles mesmos precisam, porque uma parte deste grupo sente-se excluída. Para garantir a inclusão de jovens com deficiência, o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Manuel Formiga, assegura que este evento foi preparado com recurso à Constituição da República. O regulamento do quarto encontro foi feito inspirado na Lei Mãe, que é a Constituição da República, que prevê a não discriminação de qualquer pessoa pela sua condição, quer econômica, social, física ou de outra índole. Portanto, estão aqui representadas várias sensibilidades que corporizam o segmento etário juvenil. Vamos a mais uma pausa. Até já! Olá! Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. A segunda foi dedicada ao Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares. Este bloco é reservado ao espaço Mais Vida e à aula de língua de sinais de Moçambique. Na rubrica Mais Vida desta semana, a TV Surdo teve uma convidada de peso, a alta comissária do Reino Unido, que falou dos planos do seu país sobre a deficiência em Moçambique. Olá! Sejam bem-vindos a esta entrevista do Mais Vida. Hoje temos o prazer de receber nos estúdios a alta comissária britânica em Moçambique, Nené Iwoud Emé, que ela visitou nas trações da TV Surdo, para melhor perceber os trabalhos, aliás, não só a TV Surdo, mas outros da MCP+. Para começar, está aproximadamente há um ano que foi empossada como alta comissária britânica em Moçambique. Como está sendo a estadia aqui em Moçambique? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de finalmente vir para cá para ver o tipo de trabalho que vocês estão fazendo. Trabalho maravilhoso, eu tenho que dizer. Sim, eu já passei um ano aqui, mas passou muito rápido. Na minha cabeça, parece que como eu cheguei aqui só a semana passada. Mas isso é por causa do nível das coisas que existem aqui, coisas super boas aqui. As pessoas aqui no Moçambique são muito agradáveis, muito simpáticos. Você tem um país lindo, super lindo, lindíssimo, comida maravilhosa. E eu fico impressionada sobre, eu tenho que dizer, a resiliência das pessoas aqui. Dentro de um ano vocês já teve dois ciclones, mas no mesmo ano vocês conseguiram fazer um acordo de paz de uma maneira bem emocionante, vocês conseguiram ganhar o hockey. Então, era um ano bem cheio de coisas, mas um ano bom. E sabendo que o Reino Unido tem apoiado em vários projetos em Moçambique, financeiramente, como está sendo a relação do Reino Unido em Moçambique? Eu acho que é um relacionamento que é bem forte, um relacionamento entre irmãos na família da Commonwealth. E eu acho que os laços que o Reino Unido tem com o Moçambique está fortalizando ainda mais. não só na área de desenvolvimento, mas eu estou feliz para ver que na área de comércios entre nossos países isso está crescendo também. Já cresceu pelo 5% só no começo desse ano, quando a gente está olhando para o ano passado. Temos laços também em várias áreas, áreas de educação, no setor do gás, na cultura também. A gente tem um relacionamento bem profundo e eu estou feliz de fazer parte disso. Um outro projeto que o Reino Unido tem a apoiar é na área de deficiência em Moçambique. Como é que está sendo este apoio? O que significa para o governo da Grã-Bretanha? Pelo governo da Grã-Bretanha, essa questão de políticas sobre pessoas com deficiências é uma área que é uma prioridade para o nosso governo. Tenho que dizer que nós ficamos impressionantes sobre o nível de participação do governo do Moçambique, dos povos do Moçambique, durante essa seméria mundial para pessoas com deficiência, que aconteceu em Londres. Ficamos impressionantes sobre o nível de inclusão que pessoas, o governo, fizeram para preparar para esse evento. E, do nosso lado, também nós estamos trabalhando bem perto, como seu Ministério da Educação, pelo nosso braço, nossa agência, que se chama British Council, particularmente em duas áreas, a questão de inclusão e também pelo programa que nós temos que se chama Connecting Classrooms, que faz o seguinte, como nós podemos fortalecer laços para compartilhamento de experiências entre nossos professores na Inglaterra e professores aqui, de uma maneira prática. E essa questão de inclusão também está integrada nesses tipos de encontros. E uma terceira área é a área onde nós temos muitos... A gente está trabalhando perto, como o Moçambique, na questão de pessoas com deficiências, é por essa instituição que se chama MASC, que tem várias responsabilidades, incluindo essa questão das políticas sobre pessoas com deficiências. Então, a gente está fornecendo apoio pelo MASC. Então, tem várias áreas, braços que a gente está, ferramentas que a gente está usando para essa questão de como a gente pode tratar essa questão de pessoas com deficiência. Quando eu estou falando sobre tratar essa questão, como a gente pode fortalecer o conhecimento de todo mundo, a questão de inclusões, de políticas que podem melhorar a vida de pessoas com deficiências, e que podem apoiar na questão de não deixar isso atrás em todas as áreas. E atualmente, neste período que está cá em Moçambique, como é que tem olhado, em relação aos direitos das pessoas com deficiência, alguma melhoria, mesmo depois da semana que aconteceu em Londres? Acho que a semana que aconteceu em Londres era uma coisa boa, mas a gente não poderia dizer que por causa disso tudo já melhorou. Ainda tem muitas coisas para fazer, mas o que é importante é que, ao mínimo, a conversa já começou. Tínhamos a oportunidade de convidar quase o mundo inteiro para um espaço para compartilhar experiências e ver as boas práticas sobre isso. E, por isso, nós temos ferramentas que a gente pode usar juntos e também que o Moçambique também pode compartilhar com o resto do mundo. Mas tem muito trabalho para fazer. Eu sei que você sabe que tem diferenças entre pessoas que moram em cidades e em áreas rurais. Então, tem muito trabalho. Esse trabalho, infelizmente, não vai acabar amanhã. Estamos já mesmo na reta final do nosso espaço. Suas últimas considerações? Pessoalmente, eu queria agradecer à TVSUD para a parte que vocês fizeram durante o nosso aniversário da nossa rainha. E foi impressionante de ver sua colega. A gente não teve tempo para praticar minha palastra, nem minha palastra, nem a palastra do ministro. Eram palastras quase longas. Mas ela ficou em frente de todo mundo como uma pessoa que já teve muitas práticas, que já praticou como eu, eu, ministro. E ela fez um trabalho superprofissional, superimpressionante. E até agora, eu estou recebendo feedback de pessoas que disseram que, nossa, foi legal para ver isso. Então, eu acho que temos um compromisso do nosso lado de praticar o que a gente está falando. Em prática. Você pode contar conosco, como amigos e parceiras nessa questão, levando na atenção do mundo inteiro a importância de inclusão de todo mundo. A inclusão é que todo mundo precisa, em relação das pessoas com deficiência. Muito obrigado, não é? Por termos visitados e conhecer um pouco daquilo que nós fazemos. Que estamos já em luta em todo mundo. Que é termos um mundo cada vez mais inclusivo. Obrigado. Foi assim que nós hoje fizemos mais vida. Que nós tivemos em conversa a alta comissária britânica em Moçambique, Neném. Não é? É isso. É, Neném. E tivemos, conversamos sobretudo, assuntos ligados às pessoas com deficiência e também os outros trabalhos que tem realizado aqui em Moçambique. Para si que estive na nossa companhia, nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Conheça os sinais dos países da região austral de África na aula de língua de sinais já a seguir. Angola. Zimbábue. Zâmbia. Pode dizer sozinho. Angola. Zimbábue. Zâmbia. Angola. Zimbábue. Zâmbia. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. Estas foram as últimas imagens desta edição do programa da TV Surdo. Nós voltamos daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas matérias nas nossas contas do Facebook e YouTube. Zimbabue. 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 Zimbabue.